Graças a Deus, graças a Deus, é muito engraçado. Graças a Deus, é muito engraçado. Graças a Deus, 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 E você está tomando conhecimento do reino de Deus. O reino de Deus é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de sua alma. É o reino de sua alma. É a eternidade da nossa alma. Avez-vous compreender? O reino de Deus é onde vai viver a nossa eternidade. A nossa essência. A nossa alma. Jesus veio ao mundo e apoiou o preço pela sua, pela nossa alma. Se nós não livramos essa alma a Ele, são outros que eles. Então, quando nós passamos dessa vida para outra, naturalmente, nós vamos recolher o fruit daquela decisão que tomamos em vida. Se eu priorizo o reino de Deus e a sua justiça, eu estou sendo sago da gente que eu estou. Porque eu estou sendo sago da gente que eu sou o Salvador Jesus. A voz de mon Senhor, de mon Sauveur Jesus. Mas se eu priorizo as minhas necessidades vigentes, é hora que eu vou dar com a minha vida. É hora que eu vou dar com a minha vida. Que eu vou terminar mal. Eu vou sofrir. Que é o que acontece com a minha vida. Que é o que acontece com a minha vida. Mesmo dentro das igrejas. Com essas pessoas que são croyantes, que são evangélicas. Que são assim e assim. Enfim, a pessoa que confessa o Senhor meu coração, e meu coração, nada me faltará. Mas se ela olhar para sua vida, ela vê que tudo é empruntamento que tudo. Littéralmente tudo. Ela tem algumas minhas do reino de este mundo. Mas Jesus não quer dar para ela. Ele quer dar para ela. Ele quer dar o pão do céu. Ele quer dar o reino. Ele quer dar o reino. Ele quer dar o reino de Deus. Lá, a pessoa deve escolher. Ela deve fazer a opção. Se você quer o reino do mundo, então você não precisa investir no reino de Deus. Mas também a sua alma vai perir eternamente. Porque você não vai ter um sauveur após a morte. Todo mundo sabe que um dia vai morrer. Todo mundo sabe. Quando falo, quando falo a morte, eu penso de tudo de novo. Na minha idade e nos meus últimos dias, nos meus últimos dias, graças a Deus. Quando chegará o último dia, o último dia, o último dia, o último dia, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz porque eu sei onde eu vou. Eu sou feliz porque eu sei onde eu vou. Eu sou feliz porque eu sei onde eu vou. Eu sou feliz porque eu tenho certeza que Deus está comigo. E você sabe porquê que eu tenho certeza que Ele está comigo? Porque eu sou com Ele. Se eu sou com Ele. Se eu sou com Ele, naturalmente, Ele está comigo. É Ele que me dá essa convicção que eu sou com Ele. Então, quando a gente investe no reino de Deus, nos priorizamos a vontade de Deus, nos submetemos na vontade de Deus, nos goos à vontade de Deus. E eu me souvião que na juventude que eu falei daqui a pouco, que na juventude que eu falei daqui a pouco, eu sou com Deus. Não, isso aí, eu não abria mão dos meus goos. Sala, eu não abria mão dos meus goos. E talvez você esteja fora do reino de Deus. E, talvez, você esteja fora do reino de Deus, justamente porque você prioriza o seu goos. justamente porque você prioriza o seu gozo. É verdade, mas eu sou obrigada a me em acordo com o que o Deus ama. Você é obrigada. Se você vou ler, profite a vida abundante que Jesus promet na eternidade, então você tem que submeter os seus gostos ao gosto de Deus. Subeter o seu gozo ao gosto de Deus. Porque ele sabe o que é melhor para você, e sabe o que é melhor para nós. Então, por exemplo, ele sabe o que é melhor para nós. Quando eu me casei, eu me casei consciente que estava atendendo ao gosto de Deus. E o gosto de Deus foi melhor do que Deus. Essa é a realidade. eu fui tê-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Essa é a realidade. Eu acho que é a realidade. Eu acho que o gosto de Deus sem ser melhor para nós. Eu nunca pensava que o gosto de Deus, eu nunca pensava que o gosto de Deus, porque os gosto de Deus são sempre melhor para nós. Mas, graças a Deus, eu me abençoou, porque eu sou de ti os meus gostos dele, e o que ele queria me pedir? E o que ele queria primeiro? Ele disse, primeiramente, buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão donadas por cima. E todas as outras coisas que Jesus promete são ajutadas à minha vida, todas. Eu sou feliz, eu sou realizado. Meu sonho pessoal é que você seja bem-vindo, que você seja bem-vindo, que você seja bem-vindo, que você tenha o melhor dos melhores, que você tenha o próprio Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, é muito glorioso, é magnífico. Muito glorioso, é magnífico, porque nós sabemos, nós temos certeza, que tudo o que nós fazemos com a palavra de Deus, que isso acontece de bom para nós. Aí sim, nós podemos dizer, o Senhor é meu pastor, nada me falo, e posso falar isso com você? Eu posso falar isso com você, mas eu posso falar isso com você? Eu posso falar isso com você, mas o Senhor me falo? meus desejos, meus convoitios, meus rêvos, meus voluntários, meus goûts. E ele começou a governar, então, já era. Ele começou a governar, e lá, c'est terminado. Ele me levou para as águas tranquilas de restante, e me levou para as águas tranquilas de repos. Depois ele me levou para as águas tranquilas, para que eu comece e me assasie. Depois ele me levou para as águas tranquilas de repos. Mas depois, ainda não me satisfaitei, eu quero que eu comecei. Então, nós temos esse privilégio. Mas você, ainda, não me satisfaitei, porque eu quero que você tenha, meus amigos, meus amigos, você pode ser evangélicos, católicos, espíritas, ou vétra de n'importe quelle religião muçulmane, mas você é uma alma. Do judaísmo, angui, peu importe votre religião, peu importe. Mas você é uma alma. Essencialmente, você é uma alma. E Jesus é venu a esse mundo pela sua alma, pela sua própria alma. A pagar o preço por ela. Ele a pagar por sua alma, com sua própria alma, de forma que ele já foi salvada. Você já foi salvada por ele. Mas se você não livrar a sua alma, 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 que você vai ficar chupando mesmo. Que você é seu ser evangélico. Que você é seu coração. Não adianta ser evangélico. Não adianta ser evangélico. Não adianta ser evangélico. Não adianta ser evangélico. Ah, eu creio em Jesus. Isso não é suficiente. A Bíblia diz que mesmo os demãos croirem em Deus. Mas isso não quer dizer que se casar com Deus. Croire, c'est dans o sens de livrar, se rendre, s'allier, se marier avec Lui. Faire de Lui Votre Seigneur, Votre Marie. En Isaías, Dieu parle, Je suis ton mari. En train de donner la notion de la grandeur de Dieu concernant-nous, de sa miséricorde, de sa tendresse envers nous. Cela veut dire Il é nosso Senhor. Il é nosso Senhor. E sa volonté, toutes as volontés que Ele há envers moi são magnifiques, glorieuses. Nós estamos lá, 60 anos, entrando suílendo, entrando de essayer de fazer sa volonté, que é levar para você, luttando por faire sa volonté, que se amener por você, c'est que Ele m'a donna. Avez-vous compre? Alors, mon amie, c'est une question tão intelligente, sagessa. Les pessoas que investissent dans leurs rêves e se dans o mundo sabem ont consciência que cet investissement, c'est temporaire, a-t-une date de permissão, parce qu'un jour, votre corps va descendre au sublime, mais votre âme va vivre éternellement. L'âme ne meurt pas. Alors, celui qui est sage investit en ce qui est éternel, que c'est le royaume de Dieu, celui qui investit dans le royaume de ce monde, c'est qu'il y a d'une date de permissão. Tout ce qu'on investit dans le royaume de ce monde va avoir une faim, a-t-une date de permissão. Mais celui qui investit dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, où le Seigneur roi, le gouvernement est du Seigneur du Créateur du Ciel de la Terre, alors celui-là a la parole, sa parole qui va vivre l'éternité avec lui. Mais celui ne se livre pas. Même si Jésus a payé pour son âme, va perdre. Va perdre. Alors, les personnes, les personnes, malheureusement, la majorité, veulent plutôt investir dans le royaume avec une date de permissão. Mais celui qui a conscience, celui qui sait, qui connaît la parole de Dieu, celui-là, non. Celui-là, investit en ce qui est éternel, et celui-là qui investit en ce qui est éternel, peut dire ici sur terre, peut professeur, peut confesser, peut parler pour le quatre vents. L'éternel est mon berger et parce qu'il est mon berger, il me conduira au vert pâturage, aux eaux tranquilles de paix, aux eaux tranquilles de repos. Mon ami, mon ami, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui nous gouverne, c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Il vient sur ceux qui investissent, qui veulent investir dans l'éternité, qui veulent faire un investissement qui va avoir des fruits pour toute éternité, une vie différente, une vie éternelle. D'accord? Avez-vous compris? Avez-vous compris? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ces informations? Pensez bien et alors, prenez la décision. Priorisez la volonté de Dieu dans votre vie. Cela c'est être sous son gouvernement, c'est vivre, vivre en accord avec Dieu. Cela c'est vivre pour toute éternité. Alléluia. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Que Dieu venisse. Il, la plus grande bénédiction, c'est que vous venez à comprendre sa parole, sa voix, que vous vous rendez, que vous vous livrez. que vous soyez comme si c'était la fiancée et Jésus est la fiancée. Et lorsque vous vous rendez, vous vous livrez, là, il fait demeure à l'intérieur de vous, dans la personne du très Saint-Esprit. Alléluia. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, c'est juste courir vers le bonheur. Que Dieu bénisse et demande au nom du Saint-Esprit. grâce à Dieu.